Por fora vai brigar, vai dominar, livrou a cabeça e a pescoça, o Charlie Baguio voltou por dentro, emparelhados, cabeça a cabeça, cruzou a faixa final, vitória por dentro para o Charles Barkley. Depois, vice ou suíte, Axl Rose, Wayne Heaton, poderoso Kiko e os demais, vitória lá por dentro para o set, Charles Barkley.